Eu tenho novidades sobre essa história. Dudu, me dá as imagens dos bandidos transportando o corpo na cama box. Olha lá. Um homem foi morto e teve o corpo escondido em um box de cama. Isso foi ali no João Brás, aqui em Goiânia. A polícia tomou conhecimento no domingo cedo. No domingo à tarde, esses cinco bandidos aí já estavam presos. Todos suspeitos de envolvimento no crime. Eu fui aos locais relacionados. O local onde o corpo estava, o local onde esse homem foi executado. E eu vou trazer agora novas informações, porque o que teria saído primeiro ali, de que seria dívida de drogas, isso com toda certeza não bate com a realidade. E a polícia vai ter que investigar para saber essa história a fundo. Eu estive lá e mostro para você na reportagem a partir de agora. Põe para rodar. Observe estas imagens. O corpo de um homem é carregado para o local de Desova. Era manhã de domingo, aqui no Parque Industrial João Brás. Uma região antiga aqui de Goiânia, muito boa, residencial, inclusive. Aqui, nesta área, tem um pedaço não ocupado, muito grande. Do lado de lá, ó, o Rodrigo vai mostrar para vocês, já estão os prédios da região do Parque Oeste Industrial. É uma área de residências. Ali a gente vê várias casas. E aí, o pessoal da vizinhança percebeu algo estranho, exatamente neste ponto aqui. Tinha lixo descartado, como vocês veem agora, mas o cheiro estava muito ruim. Foi aí que o pessoal acionou a polícia militar. Equipes do 42º Batalhão vieram até este ponto e encontraram uma cama, que é dividida em box e também colchão. Quando eles viram o box, este box aqui estava virado ao contrário, eles foram virar o box e aí conseguiram perceber que um crime seríssimo havia acontecido. E aqui estava a materialidade, a prova material do crime. Um homem com as mãos amarradas para trás, ferimentos, perfurações nas costas, na cabeça, na região do pescoço, somente de cueca, deixado aqui. De imediato, os policiais do 42º Batalhão iniciaram as diligências, aqui nas ruas do setor, para buscar a informação. Quem seria esse homem? Como ele havia morrido? E rapidamente, no mesmo dia, policiais conseguiram chegar à suspeita de autoria desse crime. Cinco pessoas foram presas. Eu vou falar aqui com o capitão Hermilon, que vai dar mais detalhes sobre a atuação da polícia nesse dia. Como é que vocês conseguiram chegar a esses suspeitos aí de forma tão rápida? Através da denúncia, né, 190, viemos ao local, começamos a realizar diligências, encontramos um dos suspeitos que tentou evadir da equipe, de pronto foi abordado, e a partir disso foi desencadeando a ocorrência até efetuarmos a prisão dos cinco. Uma rua acima do local onde o corpo foi encontrado, olha só, lá no fim você ainda vê já aquela área baldia, aquela área sem ocupação, na rua de lá é o ponto onde o corpo estava. A viatura virou, subiu aqui por essa rua e bem nesse ponto aqui, ó, tinha um rapaz em atitude suspeita. A viatura foi acelerada, os policiais vieram. Quando os policiais foram se aproximando, o homem corre e entra aqui dentro. O rapaz entra correndo, a polícia vai atrás, começa a conversar com ele e aí a coisa vai se desenrolando. Ele já entrega um outro, que entrega outro. E nisso aí foram cinco pessoas, três homens e duas mulheres. Eles disseram que o cometimento do crime seria por conta de uma dívida de droga que a vítima teria com um deles. Inclusive, um indivíduo faccionado, que estava preso até pouco tempo, passagens por crimes relacionados a drogas, roubo. Estava preso até pouco tempo, mas em junho foi colocado em liberdade. A defesa dele conseguiu aí um avará de soltura e ele foi colocado em liberdade. E aí os policiais foram puxando o fio e chegaram até aqui, onde eu estou agora. Olha só, é o mesmo imóvel com os barracões para alugar. Chegaram a esse barraco aqui, olha só. São todos dessa maneira aqui. O Rodrigo vai mostrar para vocês. Olha lá. É um verdadeiro hotel mocó, digamos assim. Cada portinha dessa aí é um barraco como esse. Esse aqui está trancado. Chegaram até o local onde a vítima estava morando. Rodrigo Oliveira vai entrar comigo? Chegaram até esse ponto aqui. Os suspeitos trouxeram a polícia até este local. Aqui a vítima estava morando. A vítima também era usuária de entorpecentes. E a vítima teria sido morta no momento em que se relacionava com uma dessas mulheres suspeitas. Ele estava se relacionando e aí isso teria sido a casinha armada contra ele. Eles passaram todo o sábado com o corpo aqui nesse local. Utilizaram esse banheiro aqui, inclusive para jogar água no corpo, para prepará-lo para sair no sábado de madrugada. No sábado para o domingo. E aí quando a noite cai, no sábado, a madrugada chega, é o momento que eles escolhem para sair daqui com aquele box de cama, descer aqui a rua, viram ali, descem e deixam o corpo como mostram essas imagens de circuito de segurança obtidas pela nossa reportagem. Como é que foi ali, do crime até a hora que eles fazem isso, capitão? Como vimos nas imagens ali, eles passam carregando essa cama às 5 horas da manhã. A denúncia chegou para a gente às 8 e poucas horas depois conseguimos abordar e prender todos os integrantes do crime. E aí eles assumiram que armaram essa casinha para o rapaz aí? Sim, entregaram toda a dinâmica do crime aí, foi bem complexo, né? Torturaram o cidadão aí, seguraram o corpo aí o dia todo, para depois dispensar o indivíduo lá no mato. Nossa investigação jornalística leva a história para outro lado. Os presos disseram à polícia que receberam pagamento em drogas para matar. Diego Vieira de Souza morava na casa dos pais, trabalhava. A família acha que ele pode ter morrido por causa de um envolvimento com uma mulher. Ele teria sido ameaçado pelo ex dela. A vítima, o Diego, de 35 anos, ele na verdade morava aqui nesta casa, no Solange Parque, que é o setor que fica próximo aqui ao Parque Industrial João Brás. Ele não tinha passagens pela polícia. E eu estou com a família, porque a família dá uma outra versão e uma outra linha para essa investigação. Não teria sido acerto de drogas. O Diego trabalhava num supermercado aqui da região muitos anos, conferencista, trabalhador. E essa história pode seguir um outro caminho. Por que vocês falam isso? Pelo seguinte, o colega de trabalho dele me relatou que ele vinha sendo ameaçado pelo ex-marido de uma mulher que tem no supermercado. Ele teria um relacionamento, um caso com essa moça? É, e aí ele teria ameaçado ela. E aí, como foi na sexta, passado, ele recebeu um telefonema e ele saiu daqui a meia-noite e meia e não mais retornou, né? O Diego era uma pessoa humilde, de coração bom, que jamais no mundo merecia passar o que ele passou. Ele foi desacerado, ele foi morto, massacrado. Vocês têm desconfiança de que alguém mandou matar ele? Com certeza, a gente quer descobrir um mandante que faça justiça. E eu enterrei ele no dia do meu aniversário, cruelmente. E é aqui que ele morava. Tudo muito simples, tudo muito humilde. Então, ele não pode ter essa imagem que estão colocando. Ele é uma pessoa muito responsável, carinhosa, humilde, brincalhão. Eu quero justiça, não tem outro jeito, ele merece. A justiça já está presa, nós queremos uma investigação mais correta. Saber o que aconteceu de verdade. Realmente o que aconteceu. Queremos justiça! Queremos justiça! Em nome de Jesus, justiça! A polícia civil diz que os fatos estão sendo apurados para que seja concluída a investigação. Nós vamos continuar acompanhando. Eu não sei se vocês entenderam, mas a história era uma no início, porque os bandidos, eles mentiram para a polícia. No relato da ocorrência, estava de uma forma. E a gente foi atrás e o rapaz não morava lá naquele mocó. O rapaz não tinha passagens pela polícia. E provavelmente essa história de que seria acerto de droga é mentira. Polícia, a polícia tem que investigar, tem que saber quem mandou matar esse rapaz, o porquê. E nós vamos continuar acompanhando e cobrando.